A cena do acidente impressionou a todos que estavam no local pelo tamanho da destruição do veículo e da motocicleta e pelo jovem Diego Prado de 17 anos que não resistiu e entrou em óbito na ocorrência. O acidente foi registrado no início da noite de segunda-feira na PR-552, na rodovia que liga Mandaguaçu à Arizona. Segundo informações apuradas no local pela polícia militar, primeira equipe a chegar na ocorrência, o jovem de 17 anos estava pilotando a moto e esperando para atravessar de um lado para o outro da pista. Quando o veículo Fiat Strada desgovernado atingiu o adolescente de 17 anos o arremessando a metros do local de impacto, equipes de resgate municipais estiveram na ocorrência, mas o jovem Diego Prado de 17 anos não resistiu e morreu antes que o resgate pudesse chegar. Este homem, identificado pelo nome de Misael Silva com 18 anos, estaria no veículo que atropelou o jovem de 17 anos. Não se sabe se era passageiro ou condutor do carro que foi contido por populares. Abalado, ele nega que atropelou o adolescente. Os levantamentos da ocorrência foram realizados por equipes da Polícia Rodoviária Estadual. O corpo do jovem Diego Prado foi retirado da pista e colocado na viatura do IML de Marengá. Dirceu, conhecido do adolescente e patrão do pai do garoto. Abalado comenta sobre o caso. Sim, esse rapaz, ele nasceu na minha propriedade e até hoje mora lá com os pais. Menino trabalhador, exemplar e infelizmente numa fatalidade, né, acabou levando a vida dele. É um menino que nasceu na minha propriedade e até hoje mora lá. Faria seu aniversário no dia 9 de julho agora, né, já tinha até programado uma festinha. Ele estava vindo buscar uma rédea para o arreio do animal dele que no próximo final de semana vai ter cavalgada. E o esporte dele preferido era cavalgada. Ele, a mãe, o pai, a irmã, né, duas irmãs que ele tem, todo mundo, né, então era o esporte que ele gostaria. Então ele estava vindo buscar essa rédea para equipar a traia dele para cavalgada. Infelizmente, vai deixar bastante saudade que era um menino muito bom.